Se liga a visão do malandrão, se liga, se liga o papo do malandrão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Se eu pegar essa piranha, vai ser só sucadão Sucadão, sucadão, sucadão no bucetão Nossa, minhas bolas precisam de um vento, mano Mas, rapaziada, começando mais um vídeo novo aí Lembrando, mano, já deixa o like no começo, já clica em gostei aí pra poder ajudar nós Vamos bater, sei lá, 90 mil likes, 100 mil, tanto que for aí, é nóis, tamo junto E, mano, hoje eu vou acontecer pra você E, mano, hoje eu vou falar pra você, mano, a desgraça que aconteceu comigo esses dias, mano Porque esses dias eu rachei a tela do meu celular, mano Eu não rachei, eu fudi até a inteira do meu celular Porque, mano, eu não sou muito cuidadoso com minhas coisas, tá ligado? Depende do que for, né? Se você quiser mexer no meu guarda-roupa, nas minhas roupas, ah, foda-se, pode mexer, taca fogo, faz o que quiser Se quiser mexer no meu note, pode mexer, não tô nem aí, mexe, quebra, faz o que quiser Mais do que já tá quebrado, né, mano, meu note tá todo, mano, tá todo, nossa, tá todo arrebentado Mano, meu note tá parecendo aqueles bagulhos de cinema, tá ligado? Que faz assim, luz, câmera, ação, corta, aí corta e começa a cena Se você quiser mexer no meu celular, aí o bagulho fica louco, aí você não mexe não, cara, aí tá tirando Ainda mais se você for aquele tipo de pessoa que pega o celular dos outros emprestados pra poder tirar foto Não dá cinco segundos depois, já tá no WhatsApp, olhando a galeria, aí, mano, ó Aí a amizade quebrou, não existe mais, pra mim não tem essa não Mas então, como eu tava dizendo, eu nunca fui cuidadoso com minhas coisas, sempre queimei tudo Desde pequeno, quando minha mãe me dava os bonecos, ela comprava pra mim, ela me dava, mano, no mesmo dia eu quebrava, mano Minha mãe só faltava me matar por causa desse negócio de quebrar as coisas que ela me dava Ó o que que mamãe trouxe pra essa desgraça mais feia do mundo? Ah, bichinho bonitinho, toma seu boneco novo Toma, brinca aí bonitinho, viu, mamãe? Te amo Obrigado, mãe! Ah, filho de rapariga! Desgraça, acabei de comprar o brinquedo, nunca mais... Eu não te dou nada, filho de queiga, filho de desgraça! Moleque, demônio, satanás que te pariu Pra que triplo, nem criança, que fala o negócio dele, rapaz Tá doido, moleque? Eu acho desgraça E como eu sou muito distraído, mano, tipo, quebrar as coisas já virou rotina já, tá ligado? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu fico moscando no mundo da lua, quando vai ver, eu quebro E nem quando eu vou lavar a louça, mano Quando eu vou lavar a louça, praticamente toda vez eu quebro um copo, um prato, alguma coisa Minha mãe fala que eu faço as coisas com a mão no... Acorda, desgraça! Oxi, mãe, que que é isso? Você nem acordou batendo Eu não gosto de lavar essa louça antes que eu poco esse copo na tua cabeça Eu, hein, pô, nem mando isso nessa casa que já tem que acordar lavando a louça, parece escravo Eu só fiquei sofrido Não reclama, mano, antes que eu poco na tua cabeça, viu? Diabo de casa susto Ó, pensei, meu irmão, já quebrou ninguém aí, hein? Já quebrou outro copo, não foi, moleque? Ô, mãe, foi sem querer, eu tava lavando a louça na samba Foi sem querer também Oxi, agora fica aí morrendo Mataram um amigo meu Tudo que eu quero, minha mãe só falta me matar, mano Só falta ela arrancar minha cabeça fora Imagina no dia que eu quebrei meu celular, mano Isso que quem comprou meu celular fui eu, mano Porque imagina se fosse minha mãe que tivesse me dado esse celular Primeiro que se fosse minha mãe que tivesse me dado esse celular, mano Você acha que eu ia estar aqui hoje gravando esse vídeo? Depende, se eu estivesse disposto só pra correr que nem um jato assim, ó Desviar do chinelo da minha mãe que faz curva Talvez eu estaria aqui gravando esse vídeo Acho que nem quebrou muito não, né? Só deu uma arrombada Mano, isso que meu celular é uma das únicas coisas que eu tenho cuidado, mano Meu celular tava com a capinha, tava com película Isso que a película foi minha mãe que obrigou eu a colocar Só que eu não gosto de película na tela do celular Porque o celular é assim, ó Você bota uma película, aparece uma placa tectônica O celular fica dessa grossura assim, parecendo um tijolo Parece uma mesa Aí eu já não gosto de usar nem capinha pra pro celular não ficar grosso Imagina botar uma tábua de passar a roupa em cima do celular na tela assim Pra poder não quebrar Mas o bom, mano, é que se meu celular, se ele tivesse com capinha e película Ele podia cair da onde que for Podia tacar no chão, dar bicuda, tacar fogo Que não ia acontecer nada Não ia quebrar, não ia arrear, não ia fazer porra nenhuma Aí que tá, mano Meu celular, ele nunca, mano, nunca caia no chão, mano Eu podia tacar assim, ó, a força do vento fazer ele voltar Ele vinha pra minha mão, mas não caia no chão Aí, mano, um dia eu fui sair, eu falei Mano, eu vou tirar essa capinha, eu vou tirar essa película No dia que eu tirei, caiu, quebrou, entortou, quebrou a tela e arranhou ele inteiro Eu falei, carai, mano, no dia que eu tiro O celular cai no chão, quebra todo Foda, mano, é que meu celular tava novinho, mano Mano, esse celular tava novo, você não tem noção Além dele quebrar a tela e rachar inteiro Ele entortou, mano Não sei se aqui vai dar pra ver, mas ele tá meio que assim, ó Se botar na rua, vira a lombada pros carros passarem em cima Fora que aqui tá toda arregaçada, aqui, ó Tá drobada aqui, assim, maçou aqui Mano, o que que eu fiz com esse celular, tio Sérgio? Mano, não tô nem acreditando aí Mano, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que tá o celular, mano Mano, agora deu pra ver mais ou menos o que que eu tô falando É que a câmera não pega, mano A tela dele tá afundando O botão não funciona mais Essa parte de trás tá colando, descolando, amassado O celular tá torto, parecendo uma lombada Mas o foda, mano, foi quando eu quebrei meu celular Eu não fiquei com medo, tipo, porque o celular caiu, quebrou Eu falei, mano, tomara que não tenha quebrado Mas o meu medo não era de, sei lá, apagar com o certo, porque quebrou Foda-se, quebrou, sei lá, o problema Era mostrar pra minha mãe que eu tinha quebrado o celular, mano Ah, aí fodeu, aí Nossa, meu Deus Pelo amor de Deus, mano, tomara que meu celular não tenha quebrado Por favor, não quebra, não Nossa, pai, se você tiver queremado é malprejo Nem porque senão minha mãe vai me matar, nem pelo preço Minha mãe vai me matar, eu vou morrer Deixa eu ver Ai Porque, mano, no dia que minha mãe viu esse celular, mano Ô, mãe Eu preciso te contar uma coisa, você promete que não vai me matar Que que foi, moleque, você tá usando droga, não, né Não, mãe Ah, bom, porque se tu tivesse usando droga, moleque Eu ia... Mas que que foi, logo, diga Eu quebrei a tela do meu celular É por isso que eu falo que macumba existe Meu celular nunca cair no chão No dia que eu tiro o película, tiro o capinha, ele cai Quebra, arranca o bagulho, amassa, entorta a tela Deixa bastante like nesse vídeo pra eu poder comprar um celular novo Vamos bater aí 100 mil likes Porque daí dá dinheiro, eu compro um celular novo Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo, valeu Me segue nas redes sociais É lá, estamos juntos E me segue no snap Porque... Ainda funciona pra alguma coisa, né É nóis, estamos juntos Na sua casa tem banheiro? Ah, não, imagina, não, cê é louco Pra que banheiro se eu caguei em cima da cama? Por que não vim para um shopping de tubarão? Hoje não é mais fácil de carro? Vai, 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 vai